Dando início aos trabalhos, vamos aqui fazendo a cama, que vai ser a cama do motorhome. É o único jeito que eu bolei de fazer, para ficar mais firme e ter um baú. Tudo isso aqui vai ser um baú para a gente guardar. Muita coisa dá para guardar aqui, é bem grande. Fechei aqui de madeira, o baú fica fechado, nada passado lá para cá. Ficando bem chique. Agora vou fazer o tampo, o madeirite, uma tabuinha, para ficar no stick. Fazendo com madeira de demolição. O que vai ser o tampo? Já vem pronto já, hein? Já achei pronto. Usando madeira de demolição para fazer. É madeira de demolição que fala? Madeira de entulho. Você viu como está ficando ali dentro? Ali vai ser um baú. Aí vai levantar a parte de cima. A cama, né? Vai levantar. E ali dentro, ali para guardar. Vai guardar muita coisa ali. É, mas acho que é melhor assim, coberta, essas coisas, né? Que não usa muito. Vai ficar chique. Não dá para filmar porque, né? Tem que ir fazendo e filmando um pouco. Filmando pronto. Foi dado, né? Não dá para filmar. Não dá para filmar. Não dá para filmar.